Música 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 O que vocês estão fazendo? Onde é que são eles? Por que vocês estão fazendo? Onde é que vocês estão fazendo? E aí vocêeme? Pois que têm tudo? Não, não. Que nem beleza? Eu não tenho que dar. Porque agora tem que dar. Então você vai fazer? Então, vamos lá. O que é que é que é que é que é? o 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